Fica expressamente proibido a permanência de dependentes químicos em ruas, praças, logradouros, terrenos baldios, construções ou qualquer outro espaço, podendo o poder público removê-los imediatamente do local e conduzindo para outro ambiente. Com a Guarda Municipal, com o apoio das forças de segurança, não ficará mais ninguém na cidade de Chapecó, se drogando em lugar nenhum. Não teremos mais Cracolândia em canto nenhum dessa cidade. Não há quem aguente mais isso. Podendo chegar ao ponto que chegou em algumas cidades, de covardemente matar turista, nós vamos agir com muito rigor. Nós vamos dar um passo a mais pra dar melhor qualidade de vida a esses seres humanos que são verdadeiros zumbis.